Olá, o meu nome é Anderson Monte. Esta videoaula irá tratar sobre fonética acústica, um assunto do módulo de reconhecimento de fala. Nesta videoaula, o seguinte roteiro será abordado. Primeiramente, serão listados de forma sucinta, na introdução, os tópicos dos quais esta videoaula trata. A seguir, será apresentado o processo de produção e percepção da fala em seres humanos. E depois, o processo de produção da fala será explicado em detalhes. Em seguida, serão apresentados e descritos os tipos de sons existentes na língua falada e suas características. Após este tópico, o processo de reconhecimento de fala será explicado sob a abordagem fonético-acústica, que leva em consideração os conceitos aprendidos nos tópicos anteriores. Para finalizar, na conclusão, iremos resumir o que foi visto nesta videoaula, e algumas referências serão passadas para que vocês possam realizar estudos mais aprofundados sobre o assunto. Ok, vamos começar relacionando os principais tópicos da fonética acústica a serem vistos nesta videoaula. Com relação à fonética acústica, vocês irão aprender sobre os mecanismos fisiológicos de produção e percepção da fala em seres humanos. Também irão ver os sons existentes na língua falada e sua classificação, além de entender o reconhecimento de fala por uma máquina, através da abordagem fonético-acústica. Agora, vamos falar sobre o processo de produção e percepção da fala em seres humanos. Esta figura mostra um diagrama esquemático do processo de produção e percepção da fala. O processo de produção ou geração da fala inicia quando o falante formula uma mensagem na sua mente que ele deseja transmitir para o ouvinte através da fala. A contraparte dessa tarefa de formulação de mensagens na máquina é a criação de texto impresso que expressa as palavras da mensagem. O próximo passo no processo é a conversão da mensagem em um código de linguagem. Na máquina, isto corresponde a converter o texto impresso da mensagem em um conjunto de sequências de fonemas correspondente aos sons que compõem as palavras, juntamente com as marcações de prosódia que denotam as durações dos sons, a sonoridade e a tonicidade dos mesmos. Uma vez que o código de linguagem é escolhido, o falante deve executar uma série de comandos neuromusculares para fazer as cordas vocais vibrarem quando for apropriado e para modelar o trato vocal de modo que a sequência apropriada de sons da fala possa ser criada e dita pelo falante, desse modo produzindo um sinal acústico como saída. Os comandos neuromusculares devem controlar simultaneamente todos os aspectos do movimento articulatório, incluindo o controle dos lábios, mandíbula, língua e véu palatino, que é uma espécie de alçapão que controla a passagem de ar para o mecanismo nasal. Uma vez que o sinal acústico da fala é gerado e propagado para o ouvinte, o processo de percepção ou reconhecimento da fala começa. Primeiramente, o ouvinte processa o sinal acústico ao longo da membrana basilar no ouvido interno, o que fornece uma análise espectral do sinal acústico recebido. A seguir, o processo de transdução neural converte o sinal espectral, na saída da membrana basilar, em sinais de atividade no nervo auditivo, correspondendo, na máquina, ao processo de extração de características, ou features, da fala. De uma maneira que ainda não é bem compreendida, a atividade neural ao longo do nervo auditivo é convertida em código de linguagem nas partes do cérebro de maior processamento. E, finalmente, a compreensão da mensagem, ou seja, o entendimento do significado, é obtida. Esta figura mostra uma visão diferente do processo de produção e percepção da fala em seres humanos. Essa figura foi incluída na videoaula para mostrar a vocês as diferentes taxas de informação que são transmitidas entre os vários estágios do processo de produção e percepção da fala. Começando pela etapa de formulação da mensagem, é possível notar que a mesma gera uma taxa de informação relativamente baixa de 50 BPS, ou seja, bits por segundo. Em seguida, vem a etapa de conversão da mensagem bruta em código de linguagem, onde tal processo aumenta a taxa de informação para 200 BPS. Depois, vem a execução dos comandos neuromusculares, que transformam a entrada de informação de discreta para a contínua e aumentam, de forma significativa, a taxa de informação para 2000 BPS. Com isso, as cordas vocais e o trato vocal geram, como saída, a forma de onda que representa a fala e que viaja pelo canal de transmissão, que, nesse caso, podemos considerar simplesmente como o próprio ar, chegando à membrana basilar para análise espectral. Nesse trecho de transição entre os processos de produção e percepção da fala, a taxa de informação, como vocês podem ver, é extremamente alta, entre 30.000 e 50.000 BPS. A partir desse ponto, a taxa de informação segue um padrão inverso daquele existente no processo de produção da fala, começando a diminuir. Após a análise espectral feita pela membrana basilar, é realizada a transdução neural, responsável pela extração de características da fala e que gera uma taxa de informação de 2000 BPS. Em seguida, ocorre a conversão da atividade neural em código de linguagem, ou seja, fonemas, palavras, sentenças, etc. cuja taxa de informação gira em torno dos 200 BPS e a saída de informação deixa de ter um caráter contínuo para assumir um caráter discreto. Finalmente, a etapa de compreensão e entendimento da mensagem gera uma taxa de informação de 50 BPS. Agora, vou falar de forma mais detalhada do processo de produção da fala e do mecanismo responsável pelo mesmo. Esta figura mostra uma visão esquemática do mecanismo vocal humano. Aqui, vocês podem ver que tal mecanismo é composto pelos seguintes órgãos e estruturas. A coluna vertebral foi inserida aqui apenas para fins ilustrativos. Ela não faz parte do mecanismo vocal. Esta outra figura contém uma representação esquemática mais simplificada do mecanismo vocal humano. Através dela, é possível ter uma ideia de como funciona o processo de produção da fala de maneira fisiológica. Tudo começa quando os músculos associados ao pulmão, juntamente com este último, fornecem ar para a excitação do mecanismo vocal. Os músculos fazem força para empurrar o ar para fora dos pulmões e através dos brônquios e da traqueia. Quando as cordas vocais estão tensionadas, o fluxo de ar faz elas vibrarem, produzindo os sons da fala considerados vozeados, que serão vistos mais adiante nesta videoaula. Quando as cordas vocais estão relaxadas, para produzir um som, o fluxo de ar deve ou passar por uma constrição no trato vocal e, com isso, ficar turbulento, produzindo os sons não vozeados, ou ele deve fazer uma pressão sobre um ponto de total oclusão do trato vocal. E quando tal oclusão é aberta, a pressão é liberada de forma brusca, gerando um som breve e transitório. Bem, voltando ao esquema, o fluxo de ar passa pelas cordas vocais, estando elas tensionadas ou relaxadas, pelo tubo da laringe e pela cavidade da faringe, até chegar à cavidade bucal, onde se encontram a língua e outras estruturas do trato vocal que são capazes de produzir diferentes sons pela boca. Caso o véu palatino permita a passagem do fluxo de ar através da cavidade nasal, o fluxo de ar que sairá pelo nariz, juntamente com aquele que sairá pela boca, ou não, dependendo do som a ser produzido, irá produzir sons conhecidos como nasais ou nasalizados. Agora, vamos ver os diferentes tipos de sons que podem ser produzidos na fala e as características de cada um. As vogais são, dentre todas as classes de sons, umas das mais interessantes. Sua importância para a classificação e representação do texto escrito é muito baixa. Entretanto, como estes sons são facilmente identificados, tanto por seres humanos quanto por máquinas, muitos sistemas de reconhecimento de fala contam com o reconhecimento de vogais para atingir alta performance. Para ilustrar o que foi dito sobre as vogais, mais especificamente com relação aos textos escritos, vamos apresentar aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, temos duas frases em inglês, onde na primeira foram omitidas as vogais e na segunda foram omitidas as consoantes. Como é possível notar, qualquer leitor pode preencher as vogais omissas e completar a primeira frase, dado que existem apenas cinco vogais no alfabeto inglês e, especialmente nesse idioma, as palavras costumam ser compostas por mais consoantes do que vogais. Aqui está a primeira frase, devidamente preenchida com as vogais. Agora, descobrir a segunda frase será muito mais complicado, pois, como foi dito anteriormente, as palavras em inglês possuem, geralmente, mais consoantes do que vogais e, além disso, existem mais de 20 consoantes nesse idioma. Aqui está a segunda frase, devidamente preenchida com as consoantes. O segundo exemplo já é mais voltado para a língua portuguesa e tem a ver com algo do nosso dia a dia. Trata-se de algumas abreviações comumente usadas na internet quando se escrevem mensagens de maneira informal. Verifiquem as consoantes que formam as palavras mesmo, também, beijos e hoje. E percebam que se tratam exatamente das abreviações utilizadas para essas palavras na internet. Mesmo uma pessoa que desconhece tais abreviações é capaz de dizer a quais palavras elas pertencem, pois basta inserir as vogais que foram omitidas para descobrir a palavra. Agora, imaginem como seria se fossem usadas apenas as vogais das palavras para criar as abreviações. Para qualquer pessoa, seria praticamente impossível adivinhar a qual palavra pertence tal abreviação se a mesma fosse composta apenas pelas vogais. O som de uma vogal irá depender das posições das estruturas que se encontram no trato vocal, como a língua, a mandíbula, os lábios e o véu palatino. Entretanto, para produzir o som de uma vogal, o fluxo de ar não pode encontrar nenhum obstáculo para sair pela cavidade oral. Esses tipos de sons possuem relativamente longa duração e espectros bem definidos. Esta última característica pode ser comprovada através da análise dos sinais de fala utilizando espectrogramas. Existem diversas formas de caracterizar e classificar as vogais. Uma forma bem simples e conveniente de classificá-las é através da posição da língua na frente, no meio e atrás através da altura da mesma baixa, média e alta e através da abertura da boca aberta, meio aberta, fechada, meio fechada, arredondada ou não arredondada. Esta figura mostra uma tabela do IPA, cuja sigla, em inglês, significa Alfabeto Fonético Internacional. Esta tabela contém todas as vogais que podem ser pronunciadas na língua falada, levando em consideração todos os idiomas já estudados e analisados no mundo. Como é possível notar, as vogais desta tabela estão classificadas de acordo com a forma como o trato vocal é utilizado para produzir os sons das mesmas, levando em consideração a posição da língua, que pode ser frontal, central ou posterior, e o nível de abertura da boca, que pode ser fechado, meio fechado, meio aberto ou aberto. Além disso, é possível notar que a maioria das vogais aparece aos pares em uma mesma posição da tabela, indicando que uma determinada vogal, assim como o seu par, podem ser produzidos com a mesma posição de língua e o mesmo nível de abertura da boca. Entretanto, como o texto na parte de baixo da figura indica, quando as vogais aparecem aos pares, aquela que estiver do lado direito deve ser produzida com a boca tomando uma forma arredondada, seja qual for o nível de abertura utilizado na mesma, enquanto que para as vogais do lado esquerdo, não é necessário arredondar a boca. As vogais destacadas aqui são as sete vogais existentes no idioma português brasileiro. Na primeira coluna, na posição de língua frontal, da mais aberta para a mais fechada, nós temos as vogais A, E, E, I. Já na terceira coluna, na posição de língua posterior, da mais aberta para a mais fechada, nós temos as vogais O, O, U. Esta figura mostra uma árvore de classificação dos fonemas existentes no idioma inglês americano. O objetivo aqui é citar algumas das classes e subclasses de sons existentes na língua falada. Como é possível observar, os fonemas podem ser divididos em quatro grandes grupos, vogais, ditongos, semivogais e consoantes. As vogais, por sua vez, podem ser divididas de diversas formas, como já foi visto anteriormente. Nesse caso, elas foram divididas de acordo com a posição da língua, frontal, no meio ou posterior. As semivogais podem ser divididas em líquidas ou glides. As consoantes podem ser classificadas em nasais, plosivas, fricativas, aspiradas ou africadas. As plosivas, por sua vez, ainda podem ser subdivididas em vozeadas e não vozeadas. As fricativas, assim como as plosivas, também podem ser classificadas em vozeadas e não vozeadas. Vale lembrar que a classificação apresentada aqui leva em consideração a natureza do som produzido, ou seja, a presença ou não de voz e o modo como as estruturas do trato vocal são utilizadas. Existem outras classes de sons além das apresentadas aqui, porém, essas classes são utilizadas apenas quando se deseja ter uma classificação mais específica dos fonemas de um determinado idioma. Há certa ambiguidade e discordância acerca do que é e o que não é um ditongo. Uma definição razoável é a de que um ditongo é um som monossilábico que começa numa posição articulatória para uma vogal e depois se move para a posição articulatória de uma outra vogal. Portanto, os ditongos são caracterizados por uma função de tratamento vocal que varia no tempo e entre duas configurações articulatórias de vogais. Exemplos de ditongos são ai, como na palavra gaita, oi, como na palavra oito, ao, como na palavra aula, e ei, como na palavra leigo. Os sons conhecidos como semivogais são difíceis de serem caracterizados por diversos motivos. Um desses motivos é o fato desses sons terem natureza semelhante a das vogais e dos ditongos. Na língua portuguesa, um ditongo é considerado uma combinação dos sons de uma vogal e uma semivogal, emitidos em um só esforço de voz. Outro motivo para a dificuldade de caracterização é que as semivogais são geralmente caracterizadas por uma transição no trato vocal entre fonemas adjacentes, ou seja, entre os fonemas que ocorrem imediatamente antes e depois da semivogal. Com isso, as características acústicas desses sons são fortemente influenciadas pelo contexto no qual as mesmas ocorrem. Exemplos de semivogais são I, como encontrado na palavra leite, e U, como encontrado na palavra meu. As consoantes nasais são produzidas através da excitação glotal, ou seja, excitação das cordas vocais, e da obstrução da cavidade oral em um determinado ponto. com isso, o véu palatino permite a passagem de ar pela cavidade nasal, e o som é emitido pelas narinas. Exemplos de consoantes nasais são o som produzido pela letra M na palavra mala, e o som produzido pela letra N na palavra não. As fricativas não vozeadas são produzidas através da excitação do trato vocal por um fluxo de ar estável, que fica turbulento ao passar pela região do trato vocal onde é feita uma constrição. O local da constrição determina qual som fricativo será produzido. Essas fricativas são conhecidas como não vozeadas porque, no momento em que elas são produzidas, as cordas vocais devem ficar relaxadas. Dessa forma, nenhum som é produzido quando o fluxo de ar passa pelas cordas e, consequentemente, não haverá presença de voz no som produzido. Exemplos de fricativas não vozeadas são o som produzido pela letra F na palavra fato e o som produzido pela letra S na palavra saco. As fricativas vozeadas diferem de suas contrapartes não vozeadas pelo fato de haver vibrações das cordas vocais na produção dos sons. Com isso, existe a presença de voz nos sons produzidos por esse tipo de fricativa. Exemplos de fricativas vozeadas são o som produzido pela letra V na palavra vôlei e o som produzido pela letra Z na palavra zagueiro. Como foi dito anteriormente, assim como as fricativas, as plosivas também podem ser divididas em vozeadas, onde ocorre a vibração das cordas vocais e, consequentemente, a produção de som pelas mesmas e não vozeadas, quando a vibração das cordas não ocorre. As plosivas são realizadas fazendo pressão com o ar contra uma constrição em alguma região da cavidade oral e, então, liberando tal pressão de forma súbita. Como tais sons possuem uma natureza dinâmica, suas propriedades acústicas são altamente influenciadas pelas vogais que o sucedem, tornando-os difíceis de serem identificados em um sinal de fala. Exemplos de plosivas vozeadas são o som produzido pela letra B na palavra bola e o som produzido pela letra D na palavra dado. Exemplos de plosivas não vozeadas são o som produzido pela letra P na palavra pato e o som produzido pela letra T na palavra totem. Agora vamos ver o funcionamento de um sistema de reconhecimento de fala através de uma abordagem fonético-acústica. Este tipo de abordagem é baseado na teoria da fonética acústica, que afirma que existem unidades fonéticas distintas e finitas na língua falada e que tais unidades são caracterizadas por uma série de propriedades acústicas que são manifestadas no sinal da fala ou em seu espectro ao longo do tempo. Um sistema de reconhecimento de fala construído com essa abordagem em mente é composto pelos seguintes passos segmentação e rotulação e determinação de uma palavra válida ou palavras válidas a partir dos rótulos produzidos. Uma grade de fonemas é o resultado do passo de segmentação e rotulação no processo de reconhecimento de fala. Esta grade é utilizada no problema do acesso lexical que consiste em decodificar tal grade em cadeias de palavras de modo que cada instante de tempo da fala esteja incluído em um dos fonemas da grade e que a palavra ou cadeia de palavras formada seja válida de acordo com as regras de sintaxe do idioma em questão. Esta figura mostra um exemplo de grade de fonemas para formar uma determinada cadeia de palavras. Esta figura será utilizada para exemplificar o problema do acesso lexical. O símbolo sil significa silêncio ou pausa entre sons ou palavras. A posição vertical na grade é uma medida de probabilidade de casamento da unidade fonética com o sinal de fala no instante em que a grade indica que tal fonema pode ocorrer, onde a unidade fonética na posição mais alta possui a maior probabilidade. Neste exemplo, com um pouco de esforço e sabendo qual som é representado por cada um dos símbolos existentes nessa grade, é possível derivar a cadeia fonética sil a o l ax b aw t que corresponde à cadeia de palavras all about. Nesse caso, é importante ressaltar que os fonemas L, ax e b foram selecionados para compor a cadeia de palavras apesar de não serem as primeiras opções dentro da grade de fonemas por terem probabilidades de casamento com o sinal de fala relativamente menores. O que causou a seleção de tais fonemas, nesse caso, foi a possibilidade de gerar uma cadeia de palavras sintaticamente correta. Isso demonstra a dificuldade que existe em torno do problema do acesso lexical. Esta figura mostra um exemplo de classificador fonético-acústico de vogais. Este exemplo ilustra o procedimento de rotulação de um segmento de fala classificado como uma vogal. Aqui se considera dez possibilidades diferentes de vogais e três características detectadas nas mesmas. A primeira formante, f1, a segunda formante, f2, e a duração da vogal. De acordo com o exemplo, o primeiro teste separa as vogais difusas, ou seja, com baixa frequência na formante f1, das vogais compactas, com alta frequência na formante f1. Em seguida, cada um desses subconjuntos pode ser dividido em vogais agudas, com alta frequência na formante f2, e vogais graves, com baixa frequência na formante f2. O terceiro teste é baseado na duração do segmento, e consiste em separar as vogais tensas de longa duração das vogais frouxas, ou seja, de curta duração. Finalmente, o último teste separa as vogais que não puderam ser separadas em testes anteriores, utilizando os valores das formantes em uma soma para verificar se tal soma ultrapassa um limiar ou não, e realizando a classificação de acordo com os resultados obtidos. Com isso, é possível notar que outros tipos de testes podem ser feitos para classificar vogais, envolvendo variáveis e limiares diferentes. Porém, a eficácia desses testes varia dependendo da base de áudio de falas utilizada no classificador. Esta figura mostra um exemplo de classificador de sons da fala em geral, que abrange vários tipos de sons, inclusive identificando se há presença de som ou não, ou seja, silêncio. Nesta árvore de decisão, o primeiro teste verifica as características da fala recebidas, sendo que, nesse primeiro momento, a característica levada em conta é a energia do sinal para comparar com determinados limiares e então separar o silêncio dos sons da fala, ou seja, os fonemas. O segundo teste verifica se o fonema produzido é vozeado ou não vozeado. Caso o fonema seja não vozeado, um teste específico para esse tipo de fonema verifica se o mesmo é precedido por uma pausa ou por som. Caso o fonema seja precedido por uma pausa, então ele é uma aplosiva não vozeada. Porém, se o fonema for precedido por som, então ele é uma fricativa não vozeada. Caso o fonema seja vozeado, o próximo teste irá avaliar a quantidade de energia do som em diferentes taxas de frequência. Caso a energia do mesmo seja maior nas frequências mais altas, então o fonema é uma fricativa vozeada. Caso tal energia esteja concentrada nas frequências mais baixas, então o classificador prossegue para o próximo teste, que verifica se o fonema vozeado é precedido por silêncio, ou seja, uma pausa, ou então precedido por som. Caso o fonema seja precedido por uma pausa, então o fonema é uma aplosiva vozeada, mas se o fonema for precedido por som, então o classificador prossegue para o último teste, onde ele separa as vogais das sonorantes. As sonorantes são um grupo de sons composto por alguns fonemas que incluem consoantes nasais, consoantes líquidas e semivogais. Caso o fonema seja uma vogal, o classificador de vogais apresentado anteriormente pode ser utilizado para identificar tal vogal. Esta figura mostra um exemplo de segmentação e rotulação que, nesse caso, foi feita para a sequência de palavras 7-6. Como é possível notar, esse processo foi realizado com sucesso, o que permitirá que o problema do acesso lexical seja resolvido de forma adequada, pois os prováveis fonemas que compõem a cadeia de palavras em questão, incluindo os fonemas corretos, puderam ser facilmente identificados a partir do sinal de fala recebido. Este aqui é outro exemplo de segmentação e rotulação, dessa vez para a sequência de palavras Zedio. Aqui, como é possível notar, houve alguma falha na realização de tal processo, pois, no segmento de fala em destaque, o algoritmo não conseguiu estimar os possíveis fonemas correspondentes a tal segmento de forma satisfatória, o que impedirá que a sequência de palavras correspondente ao que foi dito seja corretamente decodificada. Isso pode acontecer por causa da coarticulação, que se trata de uma situação onde os sons de dois fonemas adjacentes se misturam, se tornando um único som, porque o trato vocal é utilizado de tal forma que permite a produção dos dois sons de forma simultânea, ou seja, utilizando dois pontos de articulação diferentes no trato vocal ao mesmo tempo, um para cada som. A abordagem fonético-acústica possui muitos problemas, o que contribuiu para sua falta de sucesso na prática em sistemas de reconhecimento de fala. Entre tais problemas, é possível citar, primeiro, a necessidade de se ter um grande conhecimento das propriedades acústicas das unidades fonéticas. Esse conhecimento, na melhor das hipóteses, é incompleto, e, na pior das hipóteses, é totalmente indisponível para todas as situações, exceto para as mais simples, como para as vogais, por exemplo. Segundo, a seleção das características da fala serem avaliadas é baseada em considerações específicas, feitas para um único problema, sem chances de generalizações. Na maioria dos sistemas de reconhecimento de voz baseadas na abordagem fonético-acústica, a seleção das características é baseada na intuição, e esta não é a maneira ótima de fazer tal seleção. Terceiro, o projeto dos classificadores de sons também não é ótimo, dado que a construção das árvores binárias de decisão é feita usando métodos que atendem aos requisitos específicos de um problema e, portanto, não podem ser generalizados. Quarto, a inexistência de procedimentos bem definidos para ajustar o método através de falas rotuladas. Na verdade, não existe sequer uma maneira ideal de rotular as falas utilizadas no treinamento do sistema de reconhecimento de um modo consistente e que seja aceito por grande parte dos linguísticos. Por causa de todos esses problemas, o método fonético-acústico de reconhecimento de fala, apesar de ser uma ideia interessante, ainda necessita de muito mais pesquisa e entendimento antes de ser utilizado com sucesso na resolução de problemas referentes ao reconhecimento de fala. Este é um diagrama de blocos de um sistema de reconhecimento de fala que utiliza a abordagem fonético-acústica. O primeiro passo no processo de reconhecimento, que, por sinal, é comum em qualquer sistema de reconhecimento de fala, independente da abordagem, é o sistema de análise da fala, também conhecido como o método de medição das características da fala, que fornece uma representação espectral das características do sinal de fala ao longo do tempo. As técnicas mais comuns de análise espectral são os métodos de bancos de filtros e os métodos LPC, Linear Predictive Coding. O próximo passo no processo é o estágio de detecção das características da fala. A ideia aqui é converter as medidas espectrais em uma série de características que descrevam as propriedades acústicas das diferentes unidades fonéticas. Algumas das características propostas para a tarefa de reconhecimento são a nasalidade, a fricação, as frequências das formantes, a classificação em vozeada ou não vozeada e as taxas de energias de alta frequência e baixa frequência. Algumas das características propostas são binárias, como, por exemplo, a presença ou não da nasalidade da fricação, se o som é vozeado ou não, enquanto que outras assumem valores contínuos, como as frequências das formantes e as taxas de energia. O estágio de detecção de características geralmente consiste de um conjunto de detectores que operam em paralelo e utilizam processamento e lógica apropriados para fazer decisões como a presença ou a falta ou o valor de uma característica. Os algoritmos usados para a detecção de características individuais são, às vezes, sofisticados e fazem bastante processamento de sinais e outras vezes são, simplesmente, meros procedimentos de estimação triviais. O terceiro passo no procedimento é a fase de segmentação e rotulação, onde o sistema tenta encontrar regiões estáveis no sinal de fala, ou seja, onde as características mudam muito pouco ao longo da região e então tentam rotular a região segmentada de acordo com o quão bem as características naquela região conseguem casar com as características de unidades fonéticas individuais. Esse estágio é o coração do reconhecedor fonético-acústico e é o mais difícil de executar de forma confiável. Por isso, várias estratégias de controle são usadas para limitar a quantidade de pontos de segmentação e as possibilidades de rotulação. isso reduz o espaço de busca e aumenta a performance do sistema de forma significativa, ou seja, aumenta a precisão da segmentação e rotulação realizadas. O resultado do passo de segmentação e rotulação é uma grade de fonemas, como aquela apresentada anteriormente, através da qual um procedimento de acesso lexical determina a palavra ou a sequência de palavras que mais combina com a grade em questão. Outros tipos de grades que, ao invés de fonemas, possuem sílabas, palavras, etc., também podem ser derivados ao integrar restrições de vocabulário e sintaxe às estratégias de controle mencionadas anteriormente. A qualidade do casamento das características dentro de um segmento de fala com as unidades fonéticas pode ser usada para atribuir probabilidades aos rótulos, que, por sua vez, podem ser usados no procedimento de acesso léxico probabilístico. A saída final do reconhecedor é a palavra ou a sequência de palavras que melhor combina com a sequência de unidades fonéticas da grade de fonemas. Agora, vamos concluir esta videoaula. Basicamente, foi apresentado nesta videoaula o mecanismo básico de produção e percepção da fala, também conhecido como geração e reconhecimento da fala por seres humanos, também foi visto aqui como explorar as propriedades fonético-acústicas da fala para identificar sons básicos, ou seja, os fonemas. Além disso, também foi apresentado um sistema de reconhecimento de fala sob uma abordagem fonético-acústica. Caso seja do interesse de vocês aprender outras abordagens disponíveis para o desenvolvimento de tal sistema, o livro que será citado nas referências aborda outras duas abordagens, a abordagem de reconhecimento de padrões que dispensa o conhecimento prévio das propriedades acústicas de cada fonema dado que a mesma consegue obter tal conhecimento através de uma etapa de treinamento que precede a etapa de reconhecimento propriamente dita e a abordagem híbrida da inteligência artificial que explora de várias formas aspectos das duas abordagens anteriores para o reconhecimento de fala. Agora vamos às referências. A tabela de vogais do Alfabeto Fonético Internacional foi retirada do próprio site do IPA. Lá, vocês podem encontrar outras tabelas que mostram representações de diferentes tipos de sons, além de um arquivo que reúne todos os sons, ou seja, todas as representações dos mesmos em forma de símbolos em um único lugar. Já as demais figuras e o texto contido nesses slides foram retirados e adaptados do livro Fundamentals of Speech Recognition. Caso queiram estudar mais sobre reconhecimento de fala, este livro explica várias técnicas e métodos que são utilizados para a resolução de vários problemas nas diferentes etapas que compõem o processo de reconhecimento de fala e também fala sobre as diferentes abordagens que podem ser usadas para realizar tal processo, com ênfase, ao longo do livro, para a abordagem de reconhecimento de padrões. Bem, é isso. Obrigado e até logo!